Chegou o grande momento, olha aqui, ó Sacão gigante Vamos lá, papai Me ajuda aqui, joga aqui longe, bolinha na piscina Ó, mamãe picou chocolate aqui, ó Será que boia? Ou avunda? Eu trouxe três bonecos antes Porque eu não sei qual é o bombeiro Eu acho que é de laranja aqui, não é isso? Aham Olá, minha gente, hoje tá um dia daqueles Muito calor, já são mais de duas da tarde Vamos encher a piscina Não vai dar pra encher ela toda porque ela tem mais de 7 mil litros Mas uma lâmina d'água Já vai servir pras crianças se refrescarem E aliviarem esse calor, hein Vocês vão me acompanhar agora na montagem Eu puxei um pouco a brito ali, criei até um calo aqui na minha mão Mas vai dar certo Eu estiquei a lona, hein? Seguei também Falta água? Sim Temos que ver os buracos, hein? Os buracos Porque ela tá guardada há mais de um ano E aqui, ó Já tem um buraco pra tapar Que é onde vai Tem mais outra saída Você já volta Então acho que eu já vou colocar a mangueira pra encher Porque vai demorar um pouco E vou pegar o compressor pra encher a borda Francisco, você segura a mangueira pra mamãe? Eu vou lá encher Abre a pandeira, tá? Pra você encher Gente, eu vou encher a borda, hein Gente, eu vou encher a borda, hein Gente, eu vou lá Abre a pandeira Só que o sol foi embora Mas tá calor Você já tá calor Já tava fazendo bagunça na mana Vou lá pegar o brinquedo Qual brinquedo tu quer, Faustino? Eu quero um dinossauro Dinossauro e você, Francisco? Eu quero É tipo quei boneco do soldado feio, né Dinossauro de azul Ah, é? Vou pegar aqui Pegar aqui o que ele pede de dinossauro Vou botar todos os dinossauros, né Tem um monte Aqui Vamos ver se Ah, boneco Boneco feio Ó, boneco pro dinossauro azul Alguém falou dinossauro azul Gente, qual é o boneco feio? Você quer um policial? Alex O boneco feio? Não sei se eu só vi o boneco feio Botei um monte aqui Ah, tem mais o T-Rex Ah, esse aqui já arrancaram as asas Cadê a asa do bicho? Ah, achei Fizeram Com as asas do bicho fizeram isso aqui, ó Ô, meu Deus Vou levar Tá bom Ah, o boneco feio deve ser esse, hein Só pode ser esse Fizeram uma adaptação aqui Apoia, apoia Quem foi que fez isso? Apoia Apoia Ah Pra chegar Pode, meu filho E aí, quem foi que teve essa ideia aqui? De fazer um avião, sei lá o que que é, com asas É você De dinossauro Foi você? Ah Meu Deus, me jogaram tudo aqui Ah, que vontade de deitar aí com vocês Foto? Vem, vem Não Eu tenho que trocar de roupa, né Quero que eu trago alguma coisa pra vocês Boia Boia? Boia, meu Deus Ó, com os mergulhos Tá, vamos lá Ah, eu quero um chuquinho de laranja deitada na bota dessa piscina assim, ó Com a cabeça na bota, que tal Quem é que vai fazer isso por mim? O papai tá trabalhando As crianças estão aqui Não tem, né Não consegui encher ali Vou esperar ele terminar a pintura E fazer o enchimento direto com a mangueira do compressor Vem mais fácil Quem que é Boia? Eu Ó, a mamãe levou lá pro papai Papai rapidinho encheu, ó Olha aqui E a mamãe passando trabalho com a bolbinha Convidei as primas, mas aí Né Com esse clima, não sei se elas vão vir Mas amanhã, de certeza, tem sol de novo E aí vamos deixar ela enchendo lá à noite Mas eu não sei Ela já tá com caída Tá mais alta lá Tá mais baixa É sério Essas piscinas, elas são ótimas Mas tem que tá no nível Se não tiver o chão nivelado Ela fica tendendo assim pra um lado A primeira vez que nós montamos ela Nós não sabíamos disso Não tínhamos lido o manual E aí quando ela encheu Ela ficou toda torta E foi água pra todo lado, sabe Não deu certo Chegou o reforço Tem, ó Tem três dedos de água Já dá pra... Aí você tá bem protegida Mãe, aperta aqui Mergulhar aqui? É sério? Você quer enxergar? Será possível isso, gente? Com três dedos de água Você quer mergulhar? Então Eu não sei Acho que... É Acho que não é possível não, hein A gente vai pegar o fundo de água Tela Música Está começando a chover, né? Olha gente, está chovendo O Francisco já entrou Por causa dos trovões Ele tem medo, mas daqui a pouco elas vão entrar também Porque a chuva tá chegando Meu Deus Caiu Projeto piscina pra hoje Mas amanhã a gente continua Bom dia Depois de uma chuva forte Agora domingo de manhã Já caíram na água A piscina voltei a encher Porque fiquei com medo Se ia dar certo ou não o nível Mas no fim tá dando certo Eu puxei com a enxada e até machuquei aqui meu dedo Peguei um calo E quando tava indo aqui Acabou vendendo o dedinho lindinho Foi, bateu o dedinho lindinho Lá no armário de madeira Ela vem correndo Vem os irmãos na água e bateu o dedinho O que acontece? Esse dedinho Sempre bate Vocês aí em casa já bateu o dedinho? O dedinho lindinho, o lindinho ainda Bem no cantinho do armário Ainda bem que não cortou, né? Foi só... É porque esse dedo é muito Até quase chorei Quase chorou, né? Passa, tá? Você vai querer entrar na piscina? Sim, vou trocar de roupa Isso, vamos aproveitar Tá gostado da água? Vamos fazer muita brincadeira aí, hein? Vamos deixar ela encher mais um pouquinho Eita, que a Fabiola já tá pronta, hein? Vai lá, Fabiola Tá gelada? Uh, tá gelada Ah, a piscina já tá toda molhada aqui Vou colocar bastante brinquedo aí dentro, hein? Não, não, isso pode perder Vai te perder? Que tal mil bolinhas coloridas? Sim Hã? Nós temos uma piscina de bolinhas Vou pegar as bolinhas e colocar aqui dentro O que vocês acham? Será que tudo ou não essa boia? Essa boia aí? Não sei A gente já imaginava a prima A prima! Verdade As primas ainda estão dormindo, provavelmente Mas vou mandar mensagem pra elas Ó, mamãe picou chocolate aqui, ó Será que boia? Ou afunda? Molha! Vai dar pra você comer aí dentro da piscina Uma bandeja que boia Só não pode deixar cair água dentro Aí o chocolate fica todo molhado Deixa as irmãs comer também um pouquinho Fabiola, quer? Não Não As primas acabaram de acordar Não sei se elas vão vir, tá? Tá gostando do chocolate? Ó, me dá o barco O barco que tá lá na sala Ah, o barquinho? Vou lá buscar então Posso comer um pedacinho? Uhum Gente, eles ficaram ontem até tarde da noite Brincando aqui na sala Olha essa bagunça Será que o barco que ele fala é esse? O barco de Lego que eu fiz Vamos ver Meu filho, esse aqui É esse barco aqui? Não Não? É um barco que você construiu? Uhum Esse é o meu É esse? Sim É, eu imaginei que fosse um barco Dá de botar a cabeça É assim ao contrário Sério? Sério? Me dá um boneco Boneco? Qual boneco você quer? Aquele que vem com o dinossauro azul Gente, foram oito dinossauros Oito bonecos Eu vou associar o boneco ao dinossauro Vou trazer todos, eu acho Vai garantir Ó, por via das dúvidas Eu tô trazendo aqui Vários dinossauros E eu acho que pode ser Que o boneco que você tá falando É boneco! Pois é, meu filho Mas eu não sei qual é o boneco Olha aí É muito boneco É sério, gente Eu estive contando Quantos bonequinhos nós temos de Lego São mais de vinte Como é que eu vou saber Qual é o boneco que ele quer? Ai, que virou tudo aí Vai saber Não, cadê? Tem a roupa verde A roupa é verde do exército? Agora facilitou Vou procurar Mais fácil Roupa verde do exército Meu Deus, socorro Não vou achar esse boneco aqui não É só um esqueleto aqui Com cabeça de humano Humano vivo, né? Ai, ai, ai Depois de duas horas Consegui o boneco O que que houve? Caiu água nos olhos? Mãe! Mãe, pega uma toalha pra você Dá lá pro mano, ó Gente, o chocolate tá slogado aqui Meu filho, olha aqui Cheio d'água Vou jogar água fora Tá tudo derretido Ó Vou pegar uma toalhinha pra você, hein? Mãe, eu tenho água Ah, quer água também? Vou pegar Meu Deus, gente Uma garrafa de água Uma garrafa de água Tudo bem Mais alguma coisa? Ai, eu não parei em um minuto Vamos lá Eu trouxe três bonecos, Francisco Que eu não sei Qual é o bombeiro Eu acho que é esse laranja aqui Não é isso? Uhum Ei, criança Chegou o grande momento Olha aqui, ó Sacão gigante Vamos lá, papai Me ajuda aqui Joga esse gordo Igual a linha da piscina Uhum Eita Uau Que marco Nossa Não consegue ver nada Gente, o que que ele faz com a sopa? Meu Deus Que maravilha Que colorido Eu vou entrar aí com vocês, eu acho, hein? Nunca entrei numa piscina assim Cheio de bolinha Eu vou girar, hein? Vou entrar aqui Entrei Que delícia de água Que delícia Pode andar Vou girar aqui Vou girar Vou girar Vou girar Vira, gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Vira, gira, gira Vira, gira, gira Vem, você volta pra lá Vou girar Volta pra lá Vira Vira Ai, gira Vira 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 A brincadeira tá muito boa Mas já vou encerrar esse vídeo, hein, gente? Porque agora já está na hora do almoço Vou lá fazer o almoço rapidinho E as crianças não podem ficar aqui sozinhas na piscina Sempre que tiver uma criança na piscina Tem que ter uma adulta ali, ó De olho E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que você é inscrito Muito obrigada E se você não é inscrito ainda Se inscreva Faça parte da família Fafafran Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras Beijos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto